Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com a NTV, Marcos, e hoje estamos de volta de um tema cada vez mais importante, que é o segmento B, este carro que acaba por assumir contornos de cidadino, uma vez que cada vez mais as marcas estão a terminar com aquele antigo segmento A, que eram os pequenos cidadinos, que eram fáceis de comprar, porque baratos, também fáceis de estacionar, porque pequeninos, e também fáceis de conduzir, porque económicos, e a poupança também conta. Agora, cada vez mais o segmento B acaba por ser o segmento de entrada, cada vez mais as marcas que desaparecem com os segmentos A, pouquíssimas marcas têm ainda modelos de segmento A, têm os segmentos B como os modelos de entrada, e hoje vamos comparar o Audi A1 com o líder do segmento, que é o Peugeot 208. Agora, se todos a ver isto, noutra altura em que já não é o Peugeot 208 o líder de vendas em 2023, mas escolhidos, não tenho culpa, está bem? Portanto, sem mais, não é o que eu vou arrancar. Passem de ir para o coiso. Portanto, hoje vamos fazer uma espécie de comparação indireta, porque não temos propriamente cá o Peugeot 208 para se defender, mas eu tenho boa memória e sinto-me capaz de estar a fazer um comparativo baseado em memória. Ora, cada vez mais este segmento é um segmento muito concorrido, e este Audi A1, que por acaso a versão que eu conduzo é a versão All Street, para quem não entende, é a versão para todas as estradas, que é uma espécie de versão simplificada da versão All Road que a Audi tem nos A4 e A6, que teve muito sucesso na altura e continua a ter, mas que nesta versão do A1 assume contornos de All Street apenas, para ruas secundárias, ruas municipais e também ruas principais, parece-me a mim. Acho que é bem mais ruas ainda, por acaso. Falando da estética, e a estética é porventura dos fatores mais importantes, porque 50% dos fatores de decisão da compra de um carro está na estética, e se a pessoa não gostar do carro, não vai comprar, não é? Há malta que compra, simplesmente pelos números, independentemente se o carro é bonito ou feio, mas mais de 50% do fator de decisão da compra de um carro tem de ser estética, e o Audi A1 funciona bem, a estética é bonita, gosto destas entradas que tem aqui à frente, gosto desta grelha grande, gosto deste design. Claro que este também sendo uma versão All Street, que é um bocadinho mais alto, um bocadinho mais reforçado aqui nas cavas das rodas com estes apliques, dá-lhe um ar mais para tudo, um ar mais querido. É verdade que se formos pôr um A1 todo básico, com tampões na janta, a coisa perde-se um bocadinho. Mas é assim, acho que este carro está muito feliz, uma frente muito agressiva, que lhe dá aqui muita daquela vibe que a gente procura num Audi. Claro que quando comparamos, esqueci-me da porta, ninguém dizia nada, quando comparamos por exemplo com o Peugeot 208, o carro também não é feio, atenção, são linhas diferentes, mas igualmente atrativas, eu acho. E daí, entramos já aqui num conceito muito subjetivo de opinião de quem acha se calhar o Audi A1 mais bonito do que o 208. Eu sinto que eu aí dou 50-50, porque o 208 também está um carro bastante atraente, apesar de ir por um conceito totalmente distinto do A1, estão os dois muito sólidos nesse capítulo. Já cá dentro, é aqui que as coisas mudam um bocadinho de figura, porque por lá temos um interior sofisticado, refinado, com acabamento premium, um volante que nós conhecemos da Audi, com esta base aqui plana, e uma coisa que eu aprecio bastante, botões físicos. Os botões aqui no volante do Audi, em acessão físicos, carregamos para operar, e nada daqueles botões estáteis que quando a gente passa só o dedinho por cima faz funções, quando estamos a fazer manobras, é uma desgraça, porque raspamos por aqui por vezes, ligamos rádio, estamos a ligar o cruz de controle, estamos também a ligar coisas que me interessam. De maneira, acho que este volante muito funcional, naquilo que a gente reconhece da restante gama da Audi, é muito bem introduzido aqui no A1, e traz aquele toque de requintado, que eu aprecio. Mas é aqui que as coisas terminam e começam a entrar favoravelmente para o lado do Peugeot. Começando pela chave, que é uma chave antiga, esta espécie de pontimola, que a gente tem que operar desta forma para introduzir aqui num canhão e rodar para dar a ignição, coisa que eu sinto que a pequenada hoje em dia não percebe bem este conceito, porque está habita a andar com uma chave ou um cartão no bolso e o carro reconhece e arranca. Depois o ar condicionado automático aqui é uma opção. Este é o manual, temos que rodar aqui estes manómetros. Eu sinto que a malta hoje em dia não está preparada para tomar esse tipo de decisões. Chega ao carro, quero isto à temperatura ambiente, carrega no automático, aquilo arranca e aqui tem que tomar decisões. Vou para o quente, vou para o frio. Que situação é que eu tenho que escolher? Não sei. E que o Audi complica um bocadinho isso. Agora, uma coisa que eu tenho que dar de valor aqui ao Audi é a posição de condução, que é muito boa, tem ótima visibilidade para o quadrante, que no Peugeot não é propriamente uma realidade com aquele volante um bocadinho mais escandido, que se chama Y-Cockpit, que dificulta muito ter uma posição correta para o volante que dê visibilidade para o quadrante e que isto acontece. Vou bem sentado, bem agarrado aqui ao volante, com excelente visibilidade para o nosso quadrante que tem as informações um bocadinho misturadas com o anológico e também uns ecrãzinhos que ficam à parte para dar indicações como a temperatura e também o combustível. Eu acho isso absolutamente legível. Não vale a pena complicar uma coisa que é simples. E isso está tudo certo. No que a bagageira diz respeito ao Audi A1, tem cerca de 335 litros. Quando comparamos com os 310 do Peugeot 2018, são 25 litros a mais que podemos aqui levar, por exemplo, de água, que pode ser importante para aquela malta que bebe muita água durante o dia para justificar as 45 idas à casa de banho que faz por dia para não trabalhar. De maneira que aqui no Audi A1, acho que conseguiu levar mais a aguinha. Entretanto, se és novo aqui no canal, considera-se a subscrever. Temos ensaios fosquinhos todas as semanas, sejam eles de viaturas um pouco mais citadinhas ou um bocadinho maiores, porque a vida também às vezes o tamanho parece que importa. Ativa também a campanha de notificações para ficares a par de todas as novidades. Para falarmos de motores, temos que baixar a bolinha, porque neste caso temos um 3 cilindros, 1000 cilindrada, turbo. Não algumas vezes produz 95 cv, mas este, felizmente, Wall Street que eu tenho aqui hoje, tem 110 cv. Ora, é um bocadinho mais, é verdade, e quando estamos a falar de motores pequeninos, tudo conta, principalmente quando comparamos com o Peugeot 208, que tem 1200 cilindrada, mas tem apenas 100 cv. Com este motor podemos esperar umas prestações bastante aceitáveis, tipo 10 segundos, 0 a 100. É um motor que puxa bastante bem, é um motor que agregado a esta caixa automática de 7 velocidades, faz com que o Audi A1 tenha aqui umas prestações bastante interessantes. Não há propriamente aqui um barulho bastante presente do 3 cilindros, que normalmente é um barulho que nós, apreciadores de carros, não gostamos, mas que a malta, que é um bocadinho mais desligada, não podia estar a borrifar-se mais para o barulho do carro. Vou puxar aqui tipo uma terceira, acho eu, ou uma quarta, e isto é o barulho que ele faz. Muito bem refinado, muito silencioso, muito harmonioso. Os 100 cv puxam muito bem a carcaça do A1, e a caixa de 7 velocidades automática de SG, toda XPTO aqui do grupo Volkswagen, é fabulosa, é para mim se calhar a referência do mercado. Pena é em que situações às vezes de cruzamentos, ou aquele arranque parado, ela seja um bocadinho hesitante a pôr o carro a mexer, que eu não consigo perceber. Parece aquele puto que está a aprender a fazer pontos de embreagem, que às vezes não sei do que é que é fazer, mas depois isto em andamento, pá, é uma maravilha estas partilhas, e mesmo ela em modo automático gera isto de maneira absolutamente fantástica. No entanto, os consumos, que andam ali entre os 5 a 7 litros ou 100, mediante a pressa que vocês tenham, se tiverem muita pressinha, lá está, 7s, se tiverem que a paixão era necessária para mais perto dos 5s. Eu ensino que o Peugeot 208 faz mais normalmente consumos a puxar para os 5s, e este se não tivermos propriamente atenção, isto rapidamente vai escalar para 7s. Agora, falando do conforto e da habitabilidade e da tranquilidade que se conduz aqui o Audi A1, entramos aqui num mix de feeling, porque temos um carro tipicamente germânico, sólido, bem construído, firme, mas confortável, competente, mas suave o suficiente para nos estar a cansar no dia a dia, mas quando entramos assim numa estradinha que necessite um bocadinho mais de aplicação de volante, o carro responde muito bem. É muito ágil, é muito imediato. Isso é típico dos germânicos. Quando olhamos mais para os franceses, nomeadamente na Peugeot e também no 208 em particular, que este estamos aqui a comparar, o carro é um bocadinho mais suave, mais a puxar ao conforto. Não se rasca mal nas curvas, mas o que eu gosto é de pisar suavemente uma qualquer estrada. E portanto, eu sinto que aí nesse capítulo há um bocadinho do gosto de cada um. Há quem goste de um carro mais sólido, mas que não é todo desconfortável, ou um carro que até se calhar vai mexer um bocadinho mais nas curvas, mas que é extremamente confortável, como é por exemplo o Peugeot. Quando chegamos ao tema mais sensível, o tema do dinheiro, as diferenças também são residuais por um lado, mas bastante evidentes pelo outro, porque os cerca de 26 mil euros, mais ou menos, base do A1, colocam ali perigosamente perto dos cerca de 26 mil euros, que custa a versão mais equipada do Peugeot 208. E então se formos para esta versão All Street, com mais extra e tudo mais, esta versão que eu tenho aqui, que ensaio hoje, já chega aos 35 mil euros. Portanto, apesar de ter aqui um bocadinho mais de motor do que o Peugeot 208, o Peugeot 208 vem mais equipado com praticamente o mesmo dinheiro. E isso equilibra um bocadinho a balança para o lado da Peugeot. Portanto, e meio que, em jeito de conclusão, o que é que eu achei aqui do Audi A1 para todas as estradas? Acho que com este preço, e com o nível de equipamento que ele traz, fica difícil justificar face ao líder de vendas, que é líder de vendas por algum motivo, porque se no capítulo dos motores entrega ali um pouco menos, e no capítulo também da solidez, mais uma vez, um pouco menos, depois, na quantidade de equipamento que traz e no design que fica ela por ela, de repente a vantagem parece-me que vai muito para o Peugeot 208. Portanto, há aqui coisas que eu sinto que estes novos putos de hoje em dia não dão já como garantido e são capazes de não perceber porque é que um carrinho tem que se rodar a chave para ligar ou porque o ar-condicionado não sabe tomar decisões por eles. E isso, às vezes, na pequenada de hoje em dia que compra carro, que pode fazer muita confusão e ficam meio perdidos e confusos. E, pois, claro, vemos os carros parados à beira da estrada, não é porque eles têm tido avarias, é porque eles estão lá dentro a chorar, porque não conseguem pôr o carro a 22 graus. Pessoas muito confusas, temos de ter atenção com eles. Meus queridos, tenho muito o que ter desse lado, um grande abraço a todos vós e vemo-vos no próximo vídeo. Até lá! Tchau!